Muito bem, a partir de agora você na nossa companhia, estamos chegando com mais uma edição do nosso encontro Mulheres com você aqui na imagem da cidade, nesse mês todo especial, né? Outubro, mês das crianças, o mês dos idosos, o mês de tantas datas, tantas causas importantes, entre elas também o mês voltado à saúde bucal. E eu já abro aqui o meu programa para falar que é o mês de aniversário especial na família e o meu pai, Braulo Bichelin, de aniversário completando 65 aninhos nessa semana, então já abrindo o programa aqui, recebendo um beijo todo especial para o meu paizão, o Braulo Bichelin, em nome de toda a família, tá? A família é muito grande, então a gente não vai colocar aqui ponto por ponto, mas sim colocar aqui a família como um todo tá te parabenizando, deixando um beijo todo especial para você, meu paizão querido, meu grande exemplo, minha referência, a nossa base na família, beijo então mais uma vez para o meu paizinho, Braulo Bichelin, de aniversário nessa semana. Agora, apresentando aqui a minha primeira convidada, falando sobre família, sobre cuidado entre pais e filhos, uma temática importante também para ser colocada na roda de conversa. apresentando a minha convidada, a Ilane Costa, que é terapeuta e neuropsicopedagoga, educadora sobre sexualidade humana, palestrante e escritora, e autora do livro Não Toque no Meu Corpinho. Vou te apresentar como Nani Costa, como tá aqui na capa do livro. Sim. Nani, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, obrigada a todos, obrigada pelo convite. Não Toque no Meu Corpinho, é uma afirmação, é um direcionamento, é um alerta. E aqui, como destaque, uma criança, também sendo expressada na capa do teu livro. Como ele foi pensado e qual é o direcionamento que ele se coloca nesse momento, Nani? Então, Denise e todos que estão aqui acompanhando, o livro foi quando eu estava na graduação de pedagogia, onde eu vi várias questões de risco para as crianças, observei isso, temas sensíveis que precisava ser abordado. E escrevi esse livro, deixei ele guardadinho na gaveta, né? Então, não publiquei ele imediatamente, porque essa questão do abuso tem toda uma sensibilidade, precisa ter bastante critérios e cuidados ao falar sobre esse assunto. E desta forma, eu segurei um pouquinho a publicação. Esperei a minha formação, terminei, me graduei e fui fazer uma pós na área de neuropsicopedagogia, na parte também de sexualidade humana. E aí sim, com toda essa base, eu publiquei ele agora no ano de 2022. Então, começou dessa intenção de a gente ajudar as crianças e os profissionais de educação, pais, para abordar o tema de forma bem lúdica e bem tranquila. E aqui, né? A escolha aqui é de uma história de uma menina de aproximadamente 5 aninhos, que apesar da pouca idade, ela demonstra grande consciência. Que consciência é essa? Que cuidado é esse? E como é que é também o desenvolvimento dessa história com base nessa menina de 5 anos aproximadamente? Isso. O que o livro quer trazer é essa questão de nós ensinarmos as crianças a se defenderem. Porque nem sempre o pai, a mãe, nem sempre os profissionais de educação vão estar presentes no cuidado. Então, ela precisa ter esse conhecimento de onde pode ser tocado, onde pode ser tocado o corpo dela, quem são a rede de apoio, com quem ela pode contar, se caso houver esse contato indevido, a importância dessa consciência. Porque, na verdade, Denise, muitas vezes o óbvio precisa ser dito. E as crianças, às vezes, não sabem como proceder, que forma, com quem falar quando acontece algo. Então, no livro, a menina, ela aprende a dizer não, nesse toque, nesse contato indevido. Ela aprende com quem ela pode contar, quem é a rede de apoio. Que eu sempre deixo muito claro que pode ser uma professora. A gente sabe que tem casos de abuso infantil dentro de casa, são a grande maioria dos casos. Então, essa rede de apoio pode ser a professora, pode ser o pai, pode ser a mãe. Enfim, alguém com quem ela pode realmente contar. E aí, no desenvolver da história, ela ensina os amiguinhos dela também a dizer não. A perguntar, na hora da higienização, por que você está passando a mão aqui nesse local? Quem pode fazer a higienização da criança? Então, todos esses cuidados, o livro aborda, né? Ô Dani, e assim, nem sempre o agressor levanta suspeita. Às vezes ele está ali muito próximo do seio familiar. Às vezes alguém da própria família, ou um vizinho, alguém que tem contato direto com essa família, no seu dia a dia. E a criança não entende exatamente o que pode, o que não pode. O que está acontecendo de uma forma normal e o que não poderia estar acontecendo naquele convívio dela com esse agressor. Então, também tem que ter esse alerta grande para os pais estarem cuidando. Aquilo que você mesmo falou, às vezes o óbvio precisa sim ser dito para fazer esse sinal de alerta. Não de uma forma assim para escancarar, mas para todos ficarem alerta, né? Exatamente, Denise. E esse é o intuito do livro. Ele é bem lúdico, tá? Eu sei que esse tema, às vezes, pode gerar algum constrangimento. Mas o livro, ele não é dessa forma. Ele é realmente lúdico para ser trabalhado de forma tranquila pelos pais, pelos profissionais da educação. E como você mesmo disse, quando acontece esse contato íntimo dentro de casa, a criança não consegue entender qual é o limite. Porque a pessoa está ali no seio familiar. Ou seja, ela tem uma intimidade. Então, se ela não aprende que essa intimidade tem um limite, ela vai achar aquilo normal. Até o livro fala que segredos não são legais. Por quê? Porque, geralmente, os abusadores têm a tendência de falar, olha, isso é um segredinho nosso. E, claro, acaba que, como ela está aí, aquele agressor está dentro daquela residência, ela acha que está tudo certo. Se eu guardo um segredo com a minha mãe, eu também posso guardar com essa pessoa. Então, é isso que a gente quer, com a obra, trazer que essa intimidade, ela tem um limite, mesmo que aconteça dentro da residência, dentro do seio familiar. E assim, né, Nani, nessa tua obra aqui, eu dei uma lidinha, inclusive hoje, antes de começar essa nossa entrevista, novamente, li o livro, Não Toque No Meu Corpinho. Eu tenho três situações que me chamaram a atenção, três frases, né, isso que você colocou há pouco, nem sempre o segredo é legal. A palavra não realmente muito é fática e, ao mesmo tempo, por quê? Esse questionamento, esse dizer não e esse segredo e tudo partindo de uma criança, de uma menina de aproximadamente cinco aninhos. E pensando que não são apenas as meninas, estamos falando de meninas e meninos, independente do sexo aqui, estamos falando de pessoas frágeis, crianças, né, que precisam, sim, ter esse cuidado, esse zelo, essa super proteção dos adultos, dos adultos que realmente amam essa criança. Meninos e meninas, todos estão fazendo parte, possivelmente, às vezes, de uma vítima, de uma situação que pode levar a uma ocorrência como essa, né? Isso mesmo, essas frases são bem impactantes no livro e é importante frisar isso, a gente sempre fala, né, a criança, ela aprende muito pela repetição, então a gente ensinar isso, olha, aprenda a dizer o não, né, os segredos não são legais e até, Denise, colocando uma situação aqui, é o estado de Santa Catarina tem, segundo o Fórum de Segurança Pública, né, de 2021, índices, taxas enormes de abuso de crianças e adolescentes. Então, o tema, ele é importante, ele precisa ser trabalhado, tanto no contexto educacional, como dentro das casas, nas famílias, para que a gente consiga trazer essa defesa, tanto para as nossas crianças, quanto para os adolescentes. E pensando, Nani, que o abuso infantil, ele gera traumas. É um presente comprometido, mas com certeza também será um adulto em construção, depois, passando por sérios problemas, como tantas outras pessoas que a gente muitas vezes acompanha, e depois elas sentem esse medo, sentem essa vergonha, mas quando conseguem falar, a gente consegue perceber muitas atitudes do seu dia a dia, que vem lá do seu passado, vem de situações como essa, um abuso infantil. Exatamente. E outra fala de um adulto ou uma adulta que foi abusado, é a minha família não me ensinou ou não me defendeu. A gente tem muitas pessoas que tiveram esse acontecimento de abusos na infância, e elas falam, mas ninguém me falou, ninguém me ensinou ou eu não sabia que aquele toque era indevido. Então, como a importância da educação e da formação, desde pequenininho, desses conhecimentos, né, Denise, como são importantes, como a gente precisa quebrar certos tabus e ensinar a criança realmente sobre o corpo dela, que é dela e que precisa ter essa proteção. E assim, Nani, em momentos em que a gente vive uma superexposição, uma superexposição, inclusive, do próprio corpo, nas telas, estão ali presentes, né, nas imagens, essa superexposição de homens, de mulheres, de corpos expostos, e também passar uma linguagem, um ensinamento correto para as crianças, para entenderem que nem tudo que a gente está aí vivendo desse supermordenismo faz bem também para a nossa construção, né? Isso, porque essa adultização da infância, que é um tema já falado, já desde 1960, na verdade, já tem alguns teóricos que abordam isso, agora, nesse momento que nós vivemos, está muito mais evidente, né, a sexualização da infância, a adultização da infância. Então, cabe nós, sim, responsáveis, né, adultos, de ensinarmos a essas crianças que existe um momento para cada hora, para o ato, para, enfim, para cada momento da sua vida existe essas etapas. E a infância, ela é algo puro, né, ela é algo que a gente precisa manter essa essência, essa inocência. No entanto, sempre ensinando que ela precisa se cuidar, se defender, porque a maldade está aí. Então, a gente precisa, sim, cuidar das nossas crianças, né? Não toque no meu corpinho, tema do teu livro, e aqui a gente está falando de um toque, realmente um frente a frente, corpo com corpo, proximidades. Mas quando esse abuso, quando essa violência vem através das redes, vem através da própria tecnologia, como é que os pais que nos acompanham nesse momento em casa poderiam trabalhar esse tipo de assunto, se alertar também para essa super exposição, ou ao mesmo tempo entender também o que é um risco nessa questão de relação com a informática, com a internet envolvendo os seus filhos? Isso. É importante a gente entender que o uso da tecnologia, ela precisa ser limitada para a criança, tanto na questão dela ficar frente às telas por muito tempo, quanto na questão do que ela está assistindo, do que ela está observando, né? Então, a gente precisa ter um cuidado, existe aí várias formas de frear e também de não permitir certos acessos, então a gente precisa ter esse cuidado, ver o que a criança está assistindo, com quem ela está conversando, por mais que seja um joguinho que pareça ser inocente, hoje Denise, né, caros telespectadores, existem joguinhos que você consegue conversar, né, enquanto você joga, a criança também está conversando com alguém. E nesta conversa pode ter ali, tá, uma forma de aliciar, vamos dizer assim, né, a criança e levar ela para um outro caminho. Então, os pais precisam estar nesse acompanhamento, os profissionais de educação também, porque a gente sabe que as crianças levam o celular às vezes para a escola, na hora do recreio para usar, então a gente precisa também acompanhar, eu sempre digo que o profissional de educação, ele não é somente alguém que está em sala de aula, ele faz parte dessa formação do indivíduo, e precisa ser uma parceria, escola, família, instituições que apoiam a educação, a gente precisa ter essa parceria para tornar essa educação com muito mais qualidade e também numa formação cidadã, né, e ética. Sinais de alerta, sinais de preocupação, comportamentos que podem mudar de uma hora para outra, e evidenciando isso, né, tendo esses sinais ali presentes, há quem denunciar, como denunciar, vamos fechar essa nossa conversa aqui na TV Galega com esse tipo de direcionamento, esse tipo de preocupação e, claro, aqui orientação. Então, primeiro momento, qualquer evidência que você perceba que a criança está diferente, eu sempre digo, procure um profissional da área da saúde, a gente tem terapeutas, psicólogos, porque a criança acaba se abrindo, né, durante uma terapia, durante um processo terapêutico, e, claro, conselho tutelar. Qualquer situação dentro da escola que você observa, num desenho que a criança fez, em uma fala que ela fez, converse com a coordenação da escola e procure o conselho tutelar. Isso é muito importante que a gente possa ter essa segurança, né, também para as nossas crianças e adolescentes. Não toque no meu corpinho, é uma obra para adultos e crianças, para a família, pais e filhos, agora nesse mês das crianças, um presente para o Dia das Crianças? Excelente presente para o Dia das Crianças, porque nada melhor do que um bom livro, que vai trazer conhecimento e vai ajudar na formação daquele indivíduo. O lançamento aconteceu agora, na questão de duas, três semanas. Onde é que nós encontramos esse livro, Nani? Esse livro já está disponível na Blulivro, Shopping Parque Europeu, aqui em Blumenau. E também no meu Instagram, pode, num direct, pode solicitar também, no arroba terapeuta.elainecosta. Queria fechar essa entrevista contigo, pedindo para você agora mandar um super alô para a tua família, que a gente sabe que sempre acompanha aqui o nosso programa. Então é hora, então, da filhota, Nani, agora aqui também, aproveitar esses minutinhos para também colocar aqui em evidência a importância, a força da família na tua construção, né, nas tuas conquistas e também agora presente junto com o teu livro, Nani. Eu quero agradecer a toda a minha família, né, se eu estou aqui e se esse livro foi possível, foi graças a eles, porque eu tive uma formação familiar muito forte. A todos os meus amigos, todos os meus apoiadores, as pessoas que estão aí me apoiando na divulgação desse livro, né, a Denise, que deu esse espaço aqui incrível para poder abordar esse tema com vocês. Obrigada realmente de coração a todos. Que agradeço, Nani, um beijão para a tua família, mamãe que está aqui nos bastidores com a gente, o paizão também em casa acompanhando o nosso programa, tá bom? E até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade, obrigada. Gente, terminando aqui o nosso primeiro bloco, tá? É apenas o primeiro bloco. Vamos continuar juntinhos na programação da TV Galega e seguimos logo após o intervalo comercial com outros convidados, outros assuntos em pauta no programa Mulheres. Eu volto já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí